O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de mandelando Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra do nejinho E fica na casa anção cantando assim O menino de boba vai deixar vovô É O menino de boba vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar , vai deixar vovô What? O menino de boba vai deixar vovô Sistema great Vai deixar, vai deixar , vai deixar , vai deixar vovô Da casa de vovó, só nasceu de matelado Chega fim de semana, vamos beber babrando Vovó se preocupa com a farra de net E fica na casa só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovô